O meu nome é Sérgio Monteiro de Castro, eu tenho 67 anos, sou de Belo Horizonte, já estou em Lagoa da Prata há 18 anos e eu comecei a talhar madeira, eu tinha 11 anos de idade na escola técnica e resolvi assumir a arte, resolvi virar artista. Então, o seguinte, para mim, a arte é a observação. Na medida que eu venho observando a natureza, observando a vida, aí eu comecei a despertar pelo geométrico, pelas abelhas, pela natureza. Eu não viverei num mundo sem arte, eu não dou conta, entendeu? Aí eu estava trabalhando, uma pessoa me perguntou assim, quanto tempo você demorou para fazer isso aí? Eu falei, sabe quanto tempo, meu amigo? Uma vida. Porque aqui, igual você falou, tem pesquisa de ferramentaria, de livro, de culturas. Eu adoro viajar por causa disso, você vai conhecendo coisas diferentes. Esse aqui, por exemplo, é uma outra técnica que é a incrustação de madeira, outra madeira dentro, e a gente aproveita esse pedacinho de madeira, de coisas diferentes, cava e encaixa dentro. A respeito da pessoa, parar para se alimentar de cultura é um alimento. A pessoa sentiu, puxa, eu me dou esse tempo, sabe? Então a pessoa tem que sair, ter mais contato com pessoas, sabe? E agregar valores de gente, de crescente, assim, valores, não é só monetário, não, você não conhece gente rica, não. É gente que agrega valor de caráter, valor de crescimento como ser humano. A arte faz isso, uma pessoa que lê, uma pessoa é diferente, sabe escrever, sabe conversar, sabe? E não tem medo, não. Um dia a pessoa fala assim, isso aí, quanto tempo que eu vou começar a ganhar dinheiro com arte? Amigo, eu não tenho bola de cristal. Eu tenho que ir trabalhando, fazendo as coisas, conhecendo pessoas, e a rede social é importante também nesse momento, não é ficar só agarrado com ele também, não, trocar experiências. Não, tem tanta gente legal que eu conheço, no meio da arte. Cai no chão, cai chão, dessa maneira, uma palavra de madeira em cada mão. Sim, eu tenho o meu Instagram, é arroba, né, Sérgio Monteiro de Castro, e o ateliê meu pode me procurar também, eu aceito. A minha avisa é antes, que eu gosto de receber bem, não gosto de chegar, tomar um cafezinho, sabe? Não é chavão, não. Eu sou um eterno aprendiz, eu quero estar aprendendo sempre com o espaço. Então, isso é uma das coisas que eu falo, assim, que eu quero passar com a mensagem, é de a gente procurar ser mais observador da natureza, saber e voltar, sentir, andar no meio do mato, sentir até o aroma das plantas, e hoje está muito automático. Você vai na rua, uma pessoa fala com você, então um abraço, não vai embora sem dar um abraço, né, muito automático. Então, eu quero, assim, registrar aqui, a gente ser mais humano, mais, sabe, mais sentir o outro e sentir a madeira como, sabe, parte da natureza, o respeito. Isso, para mim, que é arte de verdade, a arte de conviver, né, conviver também é uma arte. Obrigado. Obrigado. Obrigado.